Bom dia, pessoal! Último dia da nossa viagem. Hoje é quarta-feira, né? E a gente já tá organizando as coisas aqui. São 8h15 e a gente tem que deixar o hotel às 11h. Mas a menina lá da recepção, eu fui perguntar pra ela, ela disse que a gente pode deixar as malas, porque a gente vai sair daqui umas 3h, porque o nosso voo é só às 7h. A gente tem que estar no aeroporto umas 3h15, mais ou menos, por aí. Então a gente vai sair daqui do hotel mesmo umas 3h, mas a gente vai ter que sair do quarto às 11h, a gente vai deixar as malas lá embaixo, vamos pegar o carro, vamos dar uma volta por aí, vamos no Walmart, olhar algumas coisinhas e depois a gente volta, pega as malas e vai pro aeroporto. Essas malas já estão fechadas, só falta a gente botar as fitas, né? Porque essa já tá com cadeado, aquelas ali ainda faltam botar o cadeado, os cadeados estão aqui em cima, ó. E também essas fitas aqui, ó, que a gente sempre traz pra lá travar o cadeado na alça, porque essa daqui ainda fica travada aqui. Mas mesmo assim a gente ainda coloca a fita, porque se alguém abrir aqui, né? Mesmo assim a gente ainda coloca. Agora essas aqui, tem umas que, essa cinza aqui principalmente, ela não tá travando. Esse zíper não, esse negocinho aqui não tá travando aqui. Então a gente bota o cadeado e trava com aquela fita aqui nessa alça. Assim a pessoa não consegue abrir a mala mexendo só no zíper, né? Que eles fazem, enfim, uma caneta e abre, e depois fecha de novo. Com esse aqui preso aqui, eles não conseguem fazer isso. Então a gente sempre trava com essa fita. Aí essas duas aqui ainda faltam fazer isso, essa aqui falta botar a fita. E essa daqui, tem esse lado aqui todinho ainda, que a gente vai colocar as coisas que estão por aqui, né? Que é de roupas que a gente vai tirar agora, já botei algumas ali, pijama, roupa suja. E os sapatos, sandálias, né? Que eu trouxe. E as coisinhas que faltam, que ficaram por aí perdidas, a gente vai botar nesse espaço aqui. Então tem esse meu saco de laço aqui, ó, gigantesco, que a gente vai tentar enfiar aqui também. Mas eu acho que vai caber tudo direitinho. Já tomei meu banho, já coloquei minha roupa, só falta passar o tênis que tá ali. O Gusto tá tomando banho agora. E a gente tá acabando de fechar aqui a mala. Só falta pegar uma bolsinha que tava no banheiro, com as coisas do banheiro, e botar aqui, ó. E coube tudinho. Já guardamos tudo. A gente vai fazer um sanduíche agora, com aquele pão que sobrou, e o queijo, o presunto. O Guto vai lá embaixo buscar um refrigerante. A gente vai comer agora, porque são 10h30. A gente não vai almoçar agora, porque a gente tomou café há 8 horas, né? Então a gente não vai almoçar agora. Então a gente vai comer sanduíche, ainda tem ali uma pera, uma maçã e uva. A gente vai comer essas frutas também. E vamos dar uma volta até às 3 da tarde, que é a hora que a gente combinou com a menina. Ela vai guardar nossas malas lá embaixo, quando a gente deixar aqui o quarto 11 horas, que o check-out é às 11. Só que a gente tem que estar no aeroporto só às 3. Então a gente vai deixar as malas lá embaixo, vamos pegar o carro, vamos sair, vamos no Walmart, vamos andar por aí, dar uma voltinha. Até dar umas 3 horas para a gente poder ir para o aeroporto. E aí lá no aeroporto a gente comer alguma coisa, almoça, porque o nosso embarque é só às 6 e alguma coisa. Mas como é uma semana bem movimentada, né? Então o aeroporto deve estar cheio. Então eles pedem para a gente chegar com umas 3 horas de antecedência. Então a gente está indo cedo por isso. E aí lá a gente veio comer alguma coisa. Se no avião também sempre servem alguma coisa, mas o avião só vai sair umas 7 e pouca, então eu servi só a janta. Então a gente tem que comer depois alguma besteira lá só para não ficar com fome. Então a gente sai daqui e vai para Guarulhos. A gente chega em Guarulhos tipo 5 e pouca da manhã, eu acho. E o nosso voo de Guarulhos para o Rio é só às 10. Então a gente tem um tempão para ficar lá. Júlia disse que chega hoje de alguma viagem dela aí, não sei de onde, não sei se é de Brasília. E ela ia para casa. A gente falou, não, não vai para casa que a gente não vai estar lá. E ela vai ver se consegue pegar amanhã um voo de Guarulhos para o Rio, no mesmo voo que a gente. Porque aí ela já vai com a gente para casa. Então vamos ver se ela vai conseguir, né, Samara? Que consiga. Se ela não conseguir no mesmo voo, que consiga em outro voo. E a gente espera ela lá no Galeão, para poder ir lá com a gente. Porque o nosso carro está lá no estacionamento. A gente não precisa nem de Uber nem nada. A gente já pega o carro lá e ela já vai junto com a gente. Agora sim, tudo pronto. As malas todas fechadas, lacradas. Fiz um sanduíche com o pão e o presunto que tinha sobrado, a gente está levando. Cortei as maçãs, botei aqui dentro de um saquinho. A gente come. O outro falou, vai ficar preto, a gente come assim mesmo. E a uva também lavei, botei aqui no saquinho. Aqui no fundo tem o bolinho da Júlia e uns biscoitos ali que eu comprei para ela também. Aqui dentro da Séfora tem um stand, ó, Sol de Janeiro. E olha aqui o que a gente achou. Brasília Bumbum Cream. Creme de bumbum brasileiro aqui dentro da Séfora. Sol de Janeiro. Tudo coisa do Brasil, deve ser, né? Dizem, né, que é. Mas está tudo em Macy's. Viemos aqui na Macy's do International Mall. Gente, eu estou chocada com as roupas de criança que tem aqui. Como eles levam a sério esse clima natalino. Olha os vestidos, que lindos. Olha, de paetê. Olha esse. Eu tinha um na outra loja que eu fui. Cara, cada vestido lindo na DC Penny. Olha isso, para as crianças. Lindos, 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 lindos. Olha. E tem um monte, não é só isso não. Olha quantos. Bem para o Natal mesmo. Porque aqui eles usam preto, verde. Eles não têm esse negócio, não. De usar o vermelho, o branco, o Natal. Ano Novo usar branco, não. Ano Novo eles usam preto também. Olha que lindo. São caros, né? Não vou dizer que são baratos, não. Porque isso aqui, olha. 74 dólares. Não é barato, mas olha que lindo. Alguns estão com promoção. Olha também. Tem as placas de 40% off. Tipo esse vermelho. Que está custando 84 dólares. Mas ele está 40% off. Então você diminui 40%. Fica um preço mais ou menos, né? Razoável. E olha que lindo. Olha essa saia. Fica toda armadinha. Aqui está amassado, né? Mas a saia fica toda armada, olha. Que lindo, gente. Falei, eu dou sorte. Eu dei sorte que a Júlia, quando a gente começou a vir para os Estados Unidos, a Júlia já era grande. Senão eu estava lascada. Olha que lindo. Eu estava lascada que eu ia comprar isso tudo. Ia ficar doida aqui. Ou ia comprar, ou ia ficar com vontade de comprar, né? Das duas, uma. E aqui tem uma Toy Royce, ó. Dentro da Macy's. A Toy Royce fechou, né? Para quem não sabe. Era uma loja enorme que tinha em Nova York, que tinha em Miami. Então, era Toy Royce e Baby Royce. Muito brinquedo, muita coisa legal. E aí fechou. O dono morreu, né? E acho que os filhos faliram a loja. E agora estão tentando voltar. Já saímos do shopping, estamos no carro. Agora eu quero passar no Walmart, que eu quero comprar um negócio que eu... Eu vejo um rapaz mostrando. Quero ver se acho, né? Vai ser difícil. Vamos lá. A gente aproveitou para almoçar. A gente almoçou. E agora são... Uma da tarde. A gente vai ver se faz uma horinha lá. Walmart procurando esse negócio. Eu achar, eu mostro para vocês o que que é. Mas ainda está cedo, né? A gente vai para o aeroporto só as três. Tem duas horas ainda para a gente não fazer nada. O estacionamento aqui também é gigante. Os estacionamentos aqui dos shoppings são muito grandes. Olha. Muita vaga. E esse é um dos shoppings mais antigos. Esse aqui é o mais velho, né? Tem pouca loja. Mas tem até que as lojas estão legais. A Macy está muito legal. A Discipenny também. Mas é outro nível andar agora, né? Do que estava naquele litíto. Isso aqui. Boa. Nossa senhora. Eita. Então está bem legal. Tem lojas bem legais. Tem loja da MAC. Tem loja da Victoria's Secret. Então não tem aquelas lojas que a gente gosta de ver as promoções, né? Que é Ross, Marshalls, Bunn. Então essas lojas não tem aqui. Mas eu achei legal. Porque a gente não podia comprar nada, né? Porque não cabe mais nada nas malas. Então a gente não comprou nada. Só almoçamos. Gente, olha o trilho do trem. Igualzinho lá. Ele é tudo em Brasil. Não, mas aquele trem passou em cima outro dia. O trem passou lá em cima. Tipo um viaduto. Eu falei, gente, o trem anda lá em cima. É, lá o Brasil treinando embaixo. Não em cima. O metrô anda tudo embaixo da terra. Não em cima. Igual aquele negócio lá, ó. O trem tava passando lá em cima. Isso aqui, ó. O trem passando. Eu falei, ó. Aqui não. Aqui a linha tá certinha, ó. No chão. Viemos aqui no Walmart pra procurar uma coisa. Deixa eu mostrar pra vocês o que que é. É isso aqui, ó. Não sei se é bom não, mas não é. Milk Magic Chocolate. É, a gente viu isso aqui. Alguém falando que isso aqui são canudos de plástico. Aí dentro do canudo vem um monte de pozinho de chocolate. Umas bolinhas de chocolate. Que aí você bota esse canudo dentro do copo do leite. E você começa a beber pelo canudo. E vem o gosto do chocolate. O leite vai passando pelo chocolate, dissolvendo. E você vai bebendo leite com chocolate sem misturar o chocolate no leite. E a gente já revirou o supermercado inteiro atrás disso aqui. E não tava achando. A gente passou nesse corredor. E aí a gente falou com a moça. Se ela não conseguiria pelo código do produto. Se ela não achava onde tava localizado no Walmart. O Walmart é gigantesco. E aí ela veio certinho, gente. Certinho. Abaixou aqui. E o negócio tava aqui no lugar certinho. Eu fiquei chocada. Como que é a organização? As coisas tem um lugar certo pra ficar. Ela veio certinho e mostrou a gente onde tava. Só tinha uma caixinha. Tem duas, na verdade, né? Só que tá aberta a outra. E eu vou levar pra Júlia experimentar. Foda. Achamos mais uma. Acabamos de achar mais uma. Vamos levar duas, então. Fomos no hotel. Já pegamos as malas. Colocamos duas malas pequenas aqui. As duas grandes estão lá atrás. E agora a gente vai passar no posto de gasolina. Pra abastecer o carro. Botar um pouco de gasolina ali. Ainda não acabou, não. A gente só gastou 20 dólares de gasolina. Esses sete dias aqui rodando direto com o carro. Não. Tudo bem que a gente pegou o carro com o tanque cheio. Mas... Hã? Meio cheio. Meio cheio? Não tava cheio, não? Cheio, né? Mas aí a gente colocou no meio da semana. A gente colocou 20 dólares de gasolina. E hoje, no dia de ir embora, a gente vai colocar mais um pouquinho. Só pra não deixar o carro lá na reserva. A gente vai colocar duas vezes lá no Saga. É, o Saga é longe. A gente foi duas vezes. Só pra não deixar o carro lá com a gasolina lá no limite, né? A gente vai botar mais 20 dólares ali de gasolina pra poder entregar o carro lá no aeroporto. Deixar lá no estacionamento. O Guto já tá ali abastecendo. Agora ele vai arrumar as malas aqui atrás. Que elas tão correndo pra lá e pra cá. Chegamos aqui no aeroporto. Tiramos todas as malas do carro. E o carro deixamos aqui. Fizemos a mesma coisa que eles mandaram. Tiramos foto das localizações, né? Do nível, né? Do carro. Qual o estacionamento tá. Da localização certinha. Botamos a chave lá em cima do capô, igual ele mandou. Né? A chave fica em cima do carro. E agora é só a gente pegar o elevador agora e ir lá pro aeroporto. Pra ver se despacham essas malas que estão pesadas. Já entramos. Já estamos aqui no nosso portão de embarque. Agora são 4 horas. Nosso voo só sai às 7 e alguma coisa. O embarque só começa às 6 e pouco. Ainda tem um outro avião aqui no nosso portão. Que vai pra Bogotá. Vai sair esse avião, esse voo, pra depois entrar o nosso. Mas é melhor vir cedo do que perder o voo, né gente? Geralmente demora demais lá na hora de passar na imigração ali, na polícia ali. Pra conferir o passaporte, essas coisas. Costuma demorar. Hoje foi rápido. E tava vazio assim a parte de despachar a mala. E a gente entrou pela parte premium. Então foi bem rápido. Agora a gente vai ficar aqui esperando sentado. A gente tem aqui umas frutas pra comer aqui. Tem um sanduíche. Vamos ficar aqui sentado. E aqui também tem um monte de lanchonete pra vender coisas. Mas como a gente trouxe essas coisas pra não jogar fora, né? E acaba comendo. Já embarcamos. Estamos já sentadinhas aqui na nossa poltrona. O avião está lotado. Já avisaram, né? Tem muitas pessoas que estão com bagagem de mão pra despachar lá na porta do avião. Porque não ia ter lugar pra colocar todas as bagagens de mão. É isso que eu acho errado, né? Eles tiraram as malas. Você tem que pagar pelas malas. Então todo mundo passou a andar com bagagem de mão. A gente não anda porque a gente não vai ficar gastando mala dentro de aeroporto. Mas a maioria das pessoas trazem bagagem de mão. Aí ficou um número grande de bagagem de mão. E eles não tem espaço pra acomodar tudo. Aí tem que despachar de graça. Por que não liberou as malas pra despachar de graça? Pra todo mundo. Eles tentam fazer um negócio e acabam complicando a vida de todo mundo. Nosso avião é velho. Tem essa telinha aqui antiga. Muito antiga. O meu na venda nem funcionou. Comecei a ver. Tava travando direto o filme. E do nada parou de funcionar. Apagou, não ligou mais. Não tem USB aqui pra gente ligar o telefone. Mas tem uma tomada que fica aqui embaixo do banco. Embaixo do assento tem uma tomada normal. Tomada de pino chato, né? Ou pino duro, redondo, sei lá. Mas não tem aqui antiga. Os mais novos tem uma entrada USB aqui. Que pra mim também não adianta. Porque o meu é USB-C, né? Por isso que a Julia pediu pra eu comprar pra ela um cabo USB. Porque no avião não tem USB-C. Então o nosso voo vai sair daqui umas 7h15. 7h15. 7h... 7h alguma coisa. 7h alguma coisa. Vai sair e vai chegar no Rio 5h alguma coisa. 5h e pouco. E aí a gente vai esperar até 10h. Que eu acho que é o nosso voo de Guarulhos pro Rio. Ficar lá um tempão lá no Aeroporto. Vou ter que ficar lá no free shop gastando a um monte. Pô. Vou ter 5 horas pra ficar no free shop gastando. Acabamos de desembarcar em São Paulo. Ai, Guarulhos. Gente. Ai, que calor. Vou puxar a mala dá calor. Porque tá quente. Já despachamos as malas de novo, né? Porque a gente tem que pegar a mala. Passar na alfândega. E depois despachar as malas de novo. Já fizemos o check-in, né? Pra pegar o voo pro Rio. Agora a gente vai subir. Esperando. A Julia vai vir pra cá encontrar com a gente. Pra ir com a gente pro Rio. Então vamos esperar. Mas deu tudo certo. Passamos. Ainda passei no free shop. Comprei algum negócio. Pra mim. Foi não. Já estamos no avião. Olha quem eu achei aqui, ó. Olha ali quem eu achei. Perdida. A Julia tá indo pra casa com a gente. E... É isso. Mas é isso. É que a gente chega no Rio. Tô procurando com os 40 minutos, né? Outro avião ali grandão também, ó. Estão botando as coisas ainda aqui no avião. O cara tá fazendo lá embaixo da turbina. Tá lá limpando ou tá colando com fita? Tá abastecendo ali, ó. Esse negócio amarelo ali, ó. Acabamos de chegar em casa. Tanto de mala. Achei aquela coisa ali perdida lá no aeroporto. Não tinha dona. Eu peguei. E trouxe. Pra casa. Tava lá abandonada. Eu peguei e trouxe. Aí olha as malas todas aqui. Ai, gente. Tão bom voltar pra casa. Meu cabelo tá uma beleza, ó. De oleoso. Tá lindo. Mas é isso, gente. O último vídeo da viagem. Literalmente. A viagem terminou hoje. Agora. Então eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar a gente nessa aventura aí. Não se esqueça de deixar um like aqui embaixo. Nem de se inscrever aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. Super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.